Fala galerinha, tudo bem com vocês? Wesley Fernandes aqui novamente no Instante Replay Go pra nossa aula de Vmix UTC, da nossa semana do Vmix UTC Expert, tá? Pra você virar o brabo, o bichão, o cara que manja pra caramba do UTC, tá? Eu já tô aqui na tela pra gente não ficar enrolando demais, já vamos direto pra nossa aula. Hoje eu vou falar novamente um pouquinho mais sobre JSON, tá? A gente já tava falando sobre DataSource, então eu vou falar aqui sobre o External Data, sobre JSON Data, tá? Eu falei algumas coisas, eu peguei algumas informações, por isso nós vamos falar sobre JSON Data, tá? Então eu vou aumentar aqui porque vocês sabem que eu gosto, um negócio bem grande pra poder facilitar a nossa leitura, tá? Lembrando que o External Data, ele é um Widget e ele usa aqui uma DLL, no caso aqui é o JSON Data Provider, tá? E ele tá atualizando a cada um segundo e tá em loop, tá? Eu não preciso mandar um Mapping pra lugar nenhum, né? Se eu quiser mandar, eu posso mandar, tá? Não é que eu não queira ou não pode, pode, tá? Depois que você trata os dados, você pode enviar, mas você pode fazer isso direto no Vmix, certo? Então, aqui a gente tá trabalhando dentro do UTC, beleza? Então, eu tô usando aqui o JSON, eu tenho um arquivo aqui que eu obtive, que é esse arquivo aqui, eu vou abrir aqui no navegador, tá? Eu tô utilizando um plugin aqui chamado JSON Veer, tá vendo aqui em cima? JSON Veer, eu tô utilizando ele, tá? E aí ele consegue deixar o arquivo nessa estrutura. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o arquivo começando com chaves, tá? Tem arquivos desses que o Vmix não lê, tá? Ele precisa ter um colchetes primeiro pra depois ter a chave pra ler. Então, observe isso quando você não conseguir ler o arquivo no Vmix, tá? Ele tem que começar com colchetes. Esse aqui começa com chaves, né? Então, tudo bem. Ele tem aqui Statings, ok? Dentro de Statings, ok? Se eu fechar aqui, Stating é o primeiro, tá? É o primeiro elemento. Considerando que, olha só, o Stating, ele começa com chave, tá? E aí os elementos vêm, no caso colchetes. E ele, os elementos estão dentro das chaves, tá? Então, aqui nas chaves, ó. Ainda tem, ainda é o elemento PIE. Vamos colocar assim. E tem o Tournament. Esse aqui que é o Torneio, tá? Então, dentro do Torneio, se eu fechar ele, ó. Ele tem informações de Torneio. Tem tipo, tem nome do Torneio, ó. Piauiense, Série A. É o nome do Torneio, tá? Tem aqui descrição, Tie Break, ó. Informações aqui a respeito do Tie Break. Linhas e vai embora, certo? Como a gente tá aqui. Vamos trabalhar dentro de Torneio, tá? Então, o Torneio aqui, o que ele tem dentro do Torneio? Ele tem um nome. Piauiense. O Slug, que é tudo minúsculo, né? Pra ser utilizado. Tem aqui a categoria que é do Brasil. O Slug do Brasil. O esporte é futebol, tá? Dessa plataforma que eu peguei, que é SofaScore, tá? Aqui, ó. SofaScore. Então, é o futebol no Brasil. Esse aqui é o ID. A bandeirinha do Brasil. Aqui é a linguagem. Aqui é a respeito do torneio, de novo. Falando que é futebol. Aí, ele tem alguns códigos aqui. E aqui embaixo, o nome do torneio, certo? E depois, ele vem aqui, o nome dos times dentro das linhas, tá? Ó. Quando eu tiro aqui as linhas. Cadê minhas linhas? Flag, Torneiment. Ó. Piauiense. Description. Rolls. Tá aqui embaixo, ó. Rolls aqui, ó. Deixa eu fechar essa do torneio. Só pra gente conseguir organizar aqui, ó. Rolls. Então, eu tenho um time A. E tem até cores aqui também. Olha só que legal. Cores hexadecimais aqui. Ele tem a sigla, ó. O gênero, que é masculino. Né? Bem legal. Descrição, ó. Playoffs. Tem. Vamos lá. Vamos identificar aqui, ó. Quantas vitórias. Quantos jogos. A posição dele no campeonato. Quantas vezes perdeu. Empate. Tá? Pontos. Tem muita informação aqui. E o time B, ó. Tá vendo? Tem aqui as informações também. Aqui a gente tem outro time. Tá vendo? Então, aqui a informação do campeonato. Tá? Vamos lá. Então, como que eu faço pra obter as informações que estão aqui dentro com o JSON? Tá? O JSON é diferente do Excel. Então, eu vou pegar aqui o link. Mesmo link. Tá? E aí, quando eu clicar aqui embaixo, ele carregou uma... uma tabela, né? Uma linha. Então, aqui ele tá me dando tudo. Tudo. Tá vendo? Todas as informações estão aqui. Só que, eu não consigo selecionar aqui o que eu quero, né? Lá no Excel, você trabalha de forma diferente. Aqui eu não consigo. Então, como que eu vou acessar? Então, eu vou colocar primeiro aqui, ó. Primeiro, Statings. Ok? Ó. Statings. Vamos ver. Ó. Ele continua aqui com uma linha. E ele saiu do Stating. Ó. Tá vendo que o Colchetes tá aqui? Lembra que eu falei? Colchetes. E tem aqui agora os que estão dentro. Vamos ver o que a gente tem dentro aqui. Vamos só relembrar. Dentro de Stating, o que a gente tem? A gente tem torneio tipo nome. Descrição, tiebreak, linhas, que é os times. O ID do torneio. E o timestamp aqui, que é a atualização lá dentro do servidor deles, tá? Então, vamos pegar aqui o nome. Eu quero pegar o nome. Como que funciona o Node.JSON? Tá, galera? Node.JSON é o seguinte. Deixa eu fechar a janelinha aqui. Eu tenho que colocar um ponto. Tá? Então, ponto. Vamos botar names? É names. Name. Vamos clicar aqui embaixo. E ó, ele deu zero. Não carregou nada. Mas, se o name tá dentro de Stating, tinha que funcionar corretamente. Mas não funcionou. Por quê? se ele tivesse só a chave, só a chave, que em vez de ter colchete, você podia colocar o ponto name, ponto tipo, né? Ponto type, ponto descriptions. Se ele tivesse só a chave, tá? Como ele tem esse colchete, ele virou um objeto. E aí, pra tratar o objeto, eu tenho que tratar como um array. Na programação, a gente fala sobre isso. que aí ele começa a contar de zero. Zero, um, dois, três. Então, zero é igual a um. Um é igual a dois. Dois é igual a três. Entendeu? Então, como aqui dentro de Stating, eu não tenho outro elemento, não tenho outro elemento, que ele tá separando aqui, eu só tenho esses que estão aqui dentro. Então, ele é o elemento, trabalhar como elemento zero, que é o um, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro de Stating, eu vou botar colchetes, eu vou botar zero, tá? Ó, veja que ele continua lendo a linha. Vamos ver? Ó lá, a mesma coisa. Só que agora tirou o colchete, tá vendo aqui dentro? Cadê o colchete? Vou tirar, pra gente ver novamente, tá? Ó, colchete tá aqui em cima, certo? Então, ele é o primeiro elemento, dentro do Jason, então ele tirou os colchetes. Agora eu trabalho com os pontos, agora eu posso usar as informações aqui, tá? Então, o que a gente tava procurando? Name, vou clicar aqui embaixo, continua carregando uma linha, e ele me deu o nome do evento. Vamos conferir? Então, dentro de Statings, primeiro elemento, dentro de chaves, de colchetes, que é o zero, e eu peguei o parâmetro name, então ele me deu, Piauiense, série A, correto? Como a gente já tem falado sobre Data Source, como external data, com isso aqui, eu já tenho uma informação, um dado, correto? Então, eu tenho o nome do campeonato. O que eu posso fazer com isso aqui? Tá? Eu vou fechar. Peraí, 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 peraí. Vamos voltar aqui novamente. update, under, tá? Isso aqui deve ficar aberto, não é fechado. A gente fecha quando está dentro do WSGET. Então, ele está aberto aqui, JSON, data, que é o data. Eu vou pegar um, um list, tá? Vou pegar uma lista, e aqui embaixo, eu não vou botar nada, eu só vou pegar o Data Source, a partir do JSON, data. E eu quero o data, certo? Vou dar um OK. Quando eu clico, ele me dá, vamos aumentar, tem que ficar grandão, para a gente conseguir enxergar. E aí, ele me dá, Piauiense, série A, correto? Vamos mudar isso aqui? Vamos colocar tipo? A gente tem alguns parâmetros lá, né? Vamos lembrar. A gente tem tipo, name, vou pegar tipo, botar total lá. Então, se eu botar type, clica aqui embaixo, ele atualizou, me entregou total, se eu clicar aqui, ele tem total, certo? Isso também vale, para enviar essa informação, lá, para o VMIX direto, tá? Vamos fazer esse teste aqui também. Olha, eu vou voltar aqui com o name, Piauiense, série A, e eu vou pegar, aqui, o nosso, deixa eu ver qual GC que a gente pode usar. Eu vou usar esse title classic aqui, beleza? Então, eu vou enviar aqui, ó, para o title classic, cadê ele? Title classic blue, tá? No elemento, headline, vou botar no headline, beleza? Eu vou ativar ele aqui, ó, você vai, ter essa informação, para você ver, tá? Deixa eu abrir aqui, pera aí, rapidinho, vamos lá, deixa eu jogar ele, aqui, pera o quê? porque ele está em uma outra camada, certo? Class blue, vamos ver se ele vai funcionar, deixa eu rodar ele aqui, vamos lá, ó lá, Piauiense, série A, não é isso que está lá? Piauiense, série A, vamos colocar o tipo de novo? Tipo, cliquei aqui, ó lá, total, tá vendo? Vamos fazer outra alteração aqui, vamos pegar, dentro de torneio, tá? Torneio, nome, tá? Vamos pegar isso aqui, torneio, nome, então, tendo em vista que, agora, é tudo a partir do ponto, torne, name, é isso? Tornei, ó, torne, name, torne, aí, eu ponho aqui, ó, vou deixar só o torneio, vamos ver o que ele carregou, carregou tudo, certo? Mas eu quero o parâmetro, name, então, vou clicar aqui, name, e ele vai atualizar lá, tá vendo? Viu? Que ele bugou ali, porque, ele estava recebendo todos os dados, ó, vai atualizar, bugou, e agora, name, recebeu, Piauiense, certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha, lembrando que eu só vou colocar essa chave zero, chave um, chave dois, se tiver vários elementos dentro de colchetes, tá? Chaves não, colchetes, porque está dentro de chave, você só põe ponto, tá? Para fazer essa separação, então, eu vou colocar outro, é, outro GC aqui, o GC do Scoreboard, tá? Vou trocar aqui, colocar o GC do Scoreboard, e aí, o que que vai acontecer agora? Do Scoreboard, eu quero colocar, é, as informações do time, tá? Então, vamos lá, eu vou utilizar esse mesmo aqui, para alimentar ele, beleza? Eu posso utilizar aqui, como posso utilizar aqui, vamos para o TC, e depois a gente faz o teste lá no VMIX, beleza? Então, aqui eu tenho, Piauíense, ok, vamos lá buscar os grupos, os times, então, eu venho aqui, linhas, e aqui eu tenho um time, tá? Ó, Fluminense do Piauí, que é aqui, ó, o código dele é FEP, tá? Então, nesse placar aqui, eu preciso ter a sigla, então, vamos lá, settings, dentro de colchetes, zero, ponto, rolls, ponto, team, ponto, name code, tá? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui um pouquinho, só para a gente conseguir, fazer a leitura ali, então, ponto zero, ó lá, agora eu venho, team, ponto, name code, certo? Team, name code, beleza? Vamos fazer uma leitura aqui? Não trouxe nada, vamos ler novamente? Statings, rolls, ó, olha aqui onde está a diferença, ó, rolls também é um objeto, também tem chaves, tá vendo? Então, vamos colocar lá, rolls, vamos voltar aqui em rolls, isso é para separação, quando tem muito conteúdo, um exemplo, os nomes dos times, né, essas coisas, deixa eu fechar isso aqui, isso, pronto, então, quando tem vários times, que é o caso, então, ele precisa ter essa separação dos objetos, então, o objeto zero, vai ser o Fluminense do Piauí, beleza? Vamos verificar? Ele fez a leitura da linha, e me entregou aqui o time, e as informações, que é do Fluminense do Piauí, beleza? Então, vamos lá, rolls.tm, vamos ver o que ele vai dar? continua lendo 1, e aqui, ó, viu como ele afunilou? Ó, Fluminense do Piauí, se eu trocar aqui o roll, e botar 1, ele vai me dar outro time, tá? Ó lá, 4 de julho, que são os objetos, 2, que seria o 3, né? Ó, altos, beleza? Então, isso para vocês compreenderem, como é que funciona aqui, eu vou pegar o primeiro time, que é o Fluminense do Piauí, então, time, e eu quero agora, o name code, name code, FEP, beleza? Então, aqui eu já tenho, o name code de 1, eu vou duplicar, esse, o meu JSON, e agora, eu vou colocar aqui, 1, tá? Porque aí, eu tenho dois times, beleza? Então, só lembrando aqui, ó, que time é esse? Vou clicar aqui, ó, é o 4 de julho, code, o nome do 4 de julho, é DGU, de julho, beleza? E aqui é o Fluminense, do Piauí, então, eu tenho essas duas informações, dos times aqui, tá? E eu vou jogar isso, na nossa listinha, então, aqui eu tenho uma listinha, certo? Eu tenho uma lista aqui, vou criar outra, não preciso ficar inventando moda, eu tô duplicando, aqui eu vou pegar do JSON data copy, que é esse aqui, de baixo, e o de cima, vai pegar do JSON data normal, então, aqui pega o FEP, e aqui pega o DGU, tá? DG, DG, D, J, né? DGU, DGU, então, agora eu vou inserir, essas informações, no que tá aqui embaixo, tá? No nosso GC, então, eu vou fazer um title mapping, eu vou lá pegar o scoreboard, e vou pegar o ROM, tá? ROM, vou colocar aqui, e aqui, eu vou fazer o mesmo title mapping, no scoreboard, e vou pegar o AWAY, beleza? Lembrando aqui, que ele trouxe Kauan e Souza, porque é o que tá aí, vocês estão vendo na tela, eu vou trocar pra FEP, e DGU, tá vendo? A informação que tá vindo direto do JSON, tá? Direto do JSON, então, ó, eu consegui inserir a informação, vamos dar mais uma lida, pra gente entender, o que que ele tá entregando, a respeito do campeonato, tá? Então, ele tá me entregando aqui, ó, informação de posição, Matches, Win, Loses, Draw, Score, tá vendo? Ele traz uma informação, meio que, uma tabela, dos, dos times, certo? A gente consegue utilizar isso, mais pra frente, a gente vai montar algumas coisas aqui, utilizando o DataSense, exatamente pra vocês verem, como que, é possível fazer essas coisas, tá? A gente tá trabalhando primeiro, entendendo, como que funciona, tá? Voltando aqui novamente, ó, pra vocês entenderem, ó, Statings, ele tem chaves, ele tem colchetes, e dentro dos colchetes tem as chaves, então, por que que ele tem colchetes? Porque tem vários, vários objetos dentro dele, então, várias informações, ele precisa separar isso por colchetes, correto? Então, aqui, como não tem nada, é zero, é o único padrão, o único elemento que ele tem. Já o Rawls, ó, já o Rawls, vamos voltar aqui no Rawls, o Rawls, ele tem mais de um elemento, tá? Ele tem aqui, ó, colchetes, colchetes, ó, tá vendo? se eu fechar aqui, ó, eu fechei um time, ó, tá vendo? Fechou aqui, ó, fecha um time, ó, então, a informação chega até aqui, ó, onde ele tem uma vírgula, tá bom? Então, se vocês observarem, ele abre as chaves aqui, ó, abre aqui, aí vem, abre colchetes, aí vem a chave, com as informações do time, fecha a chave aqui, ó, aí depois tem vírgula, e entra um outro elemento, tá? Sempre separado por vírgula, dentro do objeto. Então, eu vou vir aqui, ó, se eu clicar aqui, ele fechou, e aí ele vem o outro time, outra chave aberta, tá? E dentro do time, ele tem uma chave, então, não é um objeto, é porque é só uma informação só, não são várias. Então, à medida que eu for fechando aqui, vai aparecendo os times, vários times, tá vendo? Os times estão aqui. Então, para você poder compreender, por que que eu estou utilizando colchete zero, colchete um, lembrando que sempre começa do zero, tá? Zero, um, dois, três, funciona dessa forma. Então, aqui eu consigo capturar as informações. Gente, sempre faça o teste, coloca a informação, faça a leitura, lembrando aqui, ó, desse Jason Veer, aqui, ó, Jason Veer, esse aqui, ó, do Google Chrome, tá? Você baixa esse aqui, porque quando você abrir o arquivo, no navegador, ele vai ler dessa forma, e você consegue interpretar. preste bem atenção nos objetos, tá, ó, objeto, aí ele vê o conteúdo, tá? Aqui, ó, se ele abriu com colchetes, é porque dentro dele, tem vários objetos separados por chaves, tá? E aí, a gente, é, consegue acessar esses dados. Gente, eu tô enchendo o saco falando sobre isso, que é, eu quero que vocês compreendam, de fato, como funciona, e não simplesmente copia um código e cola e talzão, você precisa compreender o funcionamento, de como você captura os dados, tá? Por isso que eu tô insistindo muito, em passar pra vocês essas informações, de como você captura os dados com Jason, beleza? Então, fica aqui a nossa, nossa aula de hoje, tá? Sobre capturar os dados do Data Source, ou do External Data, no UTC, através do Jason, tá? Ou Jason, como você preferir, tá bom? Fiquem com Deus, e até a próxima aula, que a gente vai ter, e seguindo aí a nossa semana do UTC Expert, valeu! Até mais!